Salve, salve galera, eu sou o Alan e sejam todos bem-vindos ao Emotion, bora pra mais um vídeo de Alambda do Norte, capítulo 109, né rapaziada? Já estamos quase já com o mundo, finalmente já, né? Na verdade mais 80 capítulos, né? Na Aliança Central, apenas algumas poucas pessoas foram capazes de ter tal introdução estranha. Isso é por conta da forte impressão que Jim Woh deixou nas pessoas do Murin. Quem foi que estava falando a verdade? O líder da Seita Celestial do Norte? Não estava planejando algo com a noite silenciosa final? Eu tive um pressentimento que o líder de Seita Jin não fosse assim, um herói sem preço, foi sacrificado sem motivo. Hum, o jogo virou, né? Tá certo, mas a Seita do Norte não foi apagada sem nenhum motivo. Nas palavras do chefe da inteligência secreta da Seita Celestial do Norte, né? Dong Pyong assegurou que a Aliança Central não poderia mais usar nada pertencente à Seita Celestial do Norte para o seu bem. Isso foi porque eles não sabiam que esse tipo de tempestade poderia clodir se colocasse em pressão em Jim Woh. O líder da Seita Jin é um homem de verdade. Ele não escolheu morrer sem nenhum motivo. Era para que sua criança pudesse sobreviver e ele não tivesse nenhum desejo de fazer a Aliança Central perder sua força de combate. Pelos eventos de ontem, aqueles que amaldiçoaram Jim Woh mudaram de lado em uma noite. A lenda da Seita Celestial do Norte, que foi esquecida na mente das pessoas, foi revivida. A seleção dos conquistadores tomou lugar em um palco simples montado rapidamente, né? Nossa, que vergonha, mano. Que vergonha, mano. Ninguém se importou. Foda-se, né, mano? Que droga. Mano, ele roubou a cena, tá ligado? Dong Pyong, que foi seriamente ferido e estava próximo do fim de sua vida quando chegou na residência da família Tang. Nossa, mano. Pelo menos fez a coisa certa, né? Nesse momento, enquanto eu estava desesperadamente esperando pela morte, alguém me salvou. A voz daquela pessoa era familiar. Foi difícil de julgar, pois eu estava parado na porta da morte. Um traidor... Ah, verdade, né? Porque, tipo assim, o fantasma lá, né? Mano, fatiou ele inteiro, né? E alguém salvou ele, mano. Porque ele ficou sem os braços e pernas, né? Um traidor merece esse tipo de morte, mas você pode ser útil no futuro. Então, o Staroy salvando sua vida patética. Quem fez isso, né? Se esse dia não chegar, você vai ter que viver o resto da sua vida nesse estado miserável e morrer quietamente. Se esse dia chegar, então, você saberá o que fazer. E depois disso, poderá morrer. E pagar o preço dos seus pecados. Mano, quem foi esse cara aí aqui, ó? Ah, tá vendo? Tem uma lançona e tal, né? Quem foi, mano? Senhor, eu peço perdão por me juntar à aliança central. E é um xion, né? Eu não consegui resistir à oportunidade e terminei causando esse desastre. Realmente sinto muito. É, o monjinho tá puto, né, mano? Como sempre, né? O quê? Um papel em branco? Ah, tá de sacanagem, mano. Que o Dong... Mano, que o... A Jin-ho fez o cara cuspir um pergaminho que não tinha nada. Tá de sacanagem. Todo mundo caiu nessa, mano. Tá correto. Apesar da técnica de preservação interna do Dong-pyung ser única, ele consegue apenas, no máximo, manter coisas por, no máximo, seis meses. O relatório esquecido escrito por Yong-shion e o Dong-pyung foi que foi apresentado para a aliança central já foi perdido há muito tempo. Não... Nossa, mano, o documento perdeu a tinta, velho. Senhor, a aliança central? Exatamente. Um julgamento público está atualmente em andamento. E ele foi selecionado para a punição por ser o sucessor da Seita do Norte. Eu tenho uma habilidade especial. Acho que isso pode ajudar muito. Caralho, caíram no conto do vigário, né? Você é um monstro de qualquer jeito. Como você pode apostar tão imprudentemente através desse relatório falso? Vamos ficar quietos. No final, tudo funcionou bem, né? Este plano veio do próprio Dong-pyung, né? Este plano pode ser chamado de ladrão tropeçando no próprio pé, olho por olho, dente por dente, um relatório forjado por outro relatório forjado, mano. E olha a cara que ele sorri, mano. Olha que psicopata, mano. Caralho, você tem que ter um sangue frio do cara para fazer isso, tá? Dong-pyung foi enterrado e depois teve seu funeral. E apenas um dia, a gente se tornou um homem proeminente na aliança central. Ele se tornou uma pessoa completamente diferente e agora é chamado de a Lâmina do Norte. Não existe uma única pessoa que não conhece Jin-mo-ô como Lâmina do Norte. As pessoas na aliança central acreditam que Jin-mo-ô irá crescer e se tornar tão forte quanto os nove céus. A batalha entre Yong-shun e Jin-mo-ô foi um choque que ficou gravado profundamente na mente das pessoas. Mano, eu ia chamar a sua ali, né? Jin-mo-ô passou os próximos dias se recuperando. Espera, Jin-mo-ô já se recuperou dessa luta? Então eu vou ter que ir lá de uma vez. Ué, quem é nosso? Esse não é o Guerreiro Myung? Estava competindo na seleção de conquistadores para obter mais experiência de combate? Como isso acabou? Você parece ter sido severamente espancado, né? Não, eu não fui totalmente espancado. Não existia necessidade de desviar do suco de ninguém, pois todos eram muitos fracos. Mano, ele gosta de apanhar, né? Ele tem uma pira em apanhar, né? Caralho, ele gosta, né? Algumas horas antes, na seleção dos conquistadores. Ah, ele ficou apanhando pra alguém aqui, né? Toma! Rugido do veneno. O homem que estava lutando como um cão de caça com os ursos gêmeos branco e preto foi espancado severamente, mas no final acabou com a luta em apenas um golpe. Tão ignorante e selvagem como esperada de um cão de caça raivoso. Cala a banca, né? Cão de caça raivoso. Eles começaram a me chamar de cão de caça ou algo do tipo. Deveria ter visto quantas pessoas estavam torcendo por mim. Meu nome é Young-ryu-san, o cão de caça raivoso. Mano, ele gostou desse apelido, né? Jesus Cristo, velho. Você é um bandido. Aposto a ele socado centenas de vezes e ganhar com um único soco. Não me parece certo. Que técnica de luta é essa? Punk, você morrerá se continuar com isso. Eu vou acabar com todos, né? Pare de agir como um palhaço e me siga. Eu vou tratar os seus experimentos. Mano, esse molequinho, ele não tem jeito, né, mano? Caralho, mano. Tem mais a lença central que os olhos podem ver, né? Esse Jim está cansado também, né? Eu entendo o que você está passando. E é isso porque você não é diferente de nós. Há mais esse mundo do que aparente. Tá, tá. Esse papinho filosófico, né, mano? As artes marciais eu criei especificamente para derrubar os nove céus. Não consigo acreditar que estou quase usando agora. Todo mundo fala. Todos esses biólogos a gente já leu, né, mano? Pô, ele falou que tem algo perigoso no continente. Blá, 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 né? O que exatamente tudo isso significa? Estou me sentindo tonto. Não posso parar agora, pois já derramei muito sangue. É, ele chegou num ponto que não tem como voltar mais, né, mano? Eu não estou me tornando um monstro assim como eles. É difícil você não se perder, né, velho? Não se abalhe. Continuindo em frente e seguindo suas crenças de... Mano, tá parecendo uma múmia aqui, cara? Porra. Você acordou? Tá se sentindo melhor? Graças a Deus, meus medicamentos foram bons para o seu corpo? Todos sofreram muito por minha causa. Vocês têm trabalhado duro, então muito obrigado. Você foi o que fez todo o trabalho duro. Bom trabalho, graças a você. O animal ao redor mudou completamente. Agora ninguém vai iniciar uma luta com você, né? Pois você é o sucessor da Seita do Norte, né? Como o chefe do departamento de persuasão e captura, o Guerreiro CEO informou que está resolvendo alguns assuntos. Quem lembra do Norte? Eu derrotarei todos na seleção dos conquistadores. Mano, cala a boca, né? As pessoas só de olharem para mim começaram a gritar. Cão de caça raivoso. E todos eles foram direto para mim. Agora você não é o único que é famoso, mano. Moleque é dodói, né? Tá sério, você fez um bom trabalho. Já acordou? Tá melhor? Enchim, eu construí suas roupas. Entendo. Deve ter sido difícil remendá-las, pois estavam bem desgastadas, né? Obrigado. Ei, não é diferente de trapos, né? Caralho, humilhou a roupa, né? E me disse que tava comprar roupa nova. Um trapo? Terei que pensar um pouco sobre isso, né? Estão todos aqui, por favor. Aceitem minhas desculpas por interromper. Ministro Kuan. Ih, esse cara aqui, mano. Ele não dá ponto sem nó, velho. Nossa, o que ele traz aqui, ministro? Não imaginei que o ministro viria nos ver, né? Esse cara com essa sobrancelha é fora, velho. Eu vim aqui por quê? Vim aqui só porque nós temos um convidado especial, né? Tô encantado de encontrar você, Guerreiro Jin. Eu sou o Kuan Daisum, né? O ministro da Aliança Central. Ministro Kuan, né? Eu sou o Jin Moa. Pensei que você estaria surpreso com minha vinda, né? Se é isso, então peço desculpas. Pensei que você estaria esperando a Aliança Central responder. Eu vim neste lugar sem nenhum arrependimento e te entregar a mensagem propriamente. Sem mais delongas, vamos direto ao ponto. A Aliança Central decidiu não dar nenhuma punição. Mas é o que faltava, dar uma punição, né? O caso da seita celestial do norte, que aconteceu 10 anos atrás, vai ser tratado separadamente. Mesmo com o que o chefe de inteligência secreta da seita celestial do norte falou, Bion Shono eventualmente se mostrou ser suspeita. Será difícil julgar e finalizar a maioria dos eventos que aconteceram no continente 10 anos atrás, né? Ah, meteu o louco, só abafou o caso, né? O relatório que foi apresentado como evidência também está desaparecido. Já que nele continha a verdade sobre esse assunto. É, o relatório nem existe, na verdade, né? Faremos de tudo para que no futuro possamos investigar novamente o evento e encontrar a verdade. Por todo o sofrimento que você experienciou, né? Estou aqui para expressar minha simpatia e pedir desculpas em nome da Aliança Central. Ah, tá bom. Mano, me engana que eu gosto, né? Eu entendo como é isso. Vou me retirar. É, tá bom, né? Meteu o louco, fez sua parte ali, né? Lembra do norte. Olha lá a cara do demônio, filho. Eu devia ir e encontrar o meu Lorde. Quem é o Lorde dele, mano? Essa cidade aqui, os quatro demônios. Ah, lá na noite silenciosa, né? Ah, esse é o velhinho que é o ancião dos quatro, né? Você já pegar um novo corpo pronto para mim? Sim, líder da noite. Corpo? Como assim, mano? Isso é bom. Depois da cerimônia, nós vamos avançar para o continente. Será que ele meio que vai para um corpo mais jovem, mano? Que papinha esse de ressurreição aqui, mano? Qual foi? Bora lá, rapaziada. Capítulo 110 de Alâmina do Norte. Né, mano? É a residência dos nove céus da aliança central. Ah, nove céus seita o dang, né? Seita o dang tem no nanomachine, né? Sábio geuque. Geuque, né? Ninguém regará uma flor que não irá permanecer desabrochada por muito tempo. Infelizmente, essa floresceu tardiamente, né? A primavera está acabando e não restam muitos dias calmos. O único que verdadeiramente reconheci como espadachim. E é um chão que colapsou. Ah, esse banco deve usar muitas espadas também, né? Você ainda não mudou esse seu hábito sujo. Terei que ir atirar ela dessa sombra? Queria imita barbudo. Parece que essa sua droga de nariz continua sensível como você... Ah, e aquela velha lá? Pera, bicha, você ainda tem aquele vinho de jade que fabricou? Eu compartilhei meu precioso vinho com outra pessoa há algum tempo. Ah, né? Aquela velha, mano. Será que ela é um dos nove céus, não é não? Pô, uma velha beberrenta, né? Incrível. Esse vinho de jade que você faz com certeza tem um gosto divino. Se alguém como você, nesse que nem mesmo se importou de aparecer na reunião, faz aqui. A gente veio aqui só pelo vinho? Quem você acha que foi a ideia? Se eu honrar? Apesar de ele ter proposto isso, o restante de nós concordou. Para conseguirmos sair dessa crise, temos que fazer algo para unir a nova geração de jovens artistas marciais. Crise, que grande figura vocês são, né? Todos irão se envolver? Talvez. Por quê? Você irá contar contra a nossa decisão novamente? Contra vocês, minha nossa, que poder tenho eu? Uma vez fui contra suas decisões no passado e sofri punições severas por isso. Dessa vez eu só vou seguir o fluxo, né? A velha é inteligente, né? Espero que você seja verdadeiro em suas palavras, não se preocupe. Sei que sozinha não sou forte o suficiente para mudar o fluxo. Não importa o que você pense, não tente interromper o nosso plano. Já te disse que não vou interferir depois de tudo, sei melhor do que ninguém sobre as consequências. Estou aqui apenas pelo vinho, porque meu velho amigo fez. Um que não estraga sua manhã, realmente só vim para coletar o vinho e beber até meu coração ficar alegre. Caralho, essa velha vive a vida, né, mano? Vou me retirar agora, né? Obrigado pelo vinho, como sempre, vou me certificar de aproveitá-lo. Meteu o pé, né? Mas ela é uma dos nove céus também, né? As finais da seleção dos conquistadores. Olha o cão de caça raivoso. Toma, moleque. Não, mas por que ele quer entrar nos conquistadores, né? Nossa, levou um socão que desmaiou. Nossa, perdeu no final? Nossa, mano. Caralho, mano. Ele é um cão mesmo, né, velho? Olha isso, moleque. O cara desmaiou, ainda tá mordendo canela do cara, velho. Caramba, seu bastardo. Até mesmo quando você está inconsciente, ele é tão persistente. Realmente como um cão de caça raivoso. Mesmo perdendo, você lutou muito bem, cão de caça. Bem, quem é esse, né? Não é a pessoa que ficou extremamente famosa dentro do menor período de tempo da história do continente, né? Lâmina do Norte? Porra, ele é muito debochado, né? Caralho, maldito, mano. Ele é muito debochado. Já faz um tempo, como esperado, você também veio para a aliança central, né? O grupo mercante Dragão Branco está seguro? Ué, cara, é claro, nós somos a Brigada de Ferro. Com certeza nós nos entregamos seguros e tranquilos, eu garanto. Obrigado, né? Bom trabalho. Qualquer forma, isso foi muito assustador. Eu sinto calafruz na espinha só de lembrar. Você me fez perceber novamente que a pior coisa é tê-lo como inimigo. Ah, não. Ah, de alguma maneira as coisas acabaram desse jeito, né? Mas você não acha que se mostrou muito rápido? Após sentir o cheiro de sangue que deixou para trás, aquelas bestas que têm se escondido na escuridão talvez possam sair. Você precisa ser mais cauteloso, já que as coisas que você tem que proteger aumentaram comparado ao passado, né? Verdade, antes era ele e o Sr. Huang, agora tem um monte de gente, né, mano? Que depende dele. Bem, se é você, eu tenho certeza que vai entender. Claro, quem sou eu para me preocupar, né? Bom, para um covarde como eu, parece que não estou em posição de lidar com os selhos. A coisa sobre o continente que você mencionou, que ele é muito maior e misterioso do que se pode imaginar. Poderia me explicar melhor exatamente que tipo de bestas virão me procurar? Ah, é... Ah, o continente realmente grande e cheio de mistérios. Apenas seja cauteloso com tudo. Não há nada de errado em ser cuidadoso, né? E ele colocou a mão na cicatriz, né? Então, tipo assim, ele tem medo de alguma coisa, velho. Especialmente com o ministro Kuan. Bem, ele também está na lista. Apenas não confie em ninguém e seja cuidadoso. Pô, fala logo o que é, caralho. Fica nesse nhenh-nhenh, mano. Bem, eu tenho alguns assuntos urgentes para tratar, então eu irei me retirar. Cuide minhas palavras, se cuide, né? Você também vai precisar de proteção, já que ficou tão famoso. Então não se chama e se precisar. Cala a boca, né? Bem, todos, finalmente chegou o momento tão esperado. Hoje é o dia de o líder dos conquistadores ser escolhido. O primeiro conquistador vai liderar na guerra contra a noite silenciosa. A pessoa que chegar a essa posição será a esperança e o futuro da aliança central. Por favor, fiquem aí e presenciem esse momento histórico com seus olhos. O futuro do continente e o começo de uma nova era. Ainda para deixar as coisas mais interessantes, estou contente de dizer a vocês que os maiores artistas marciais do continente atuarão como juízes. Eles são, né? Os guardiões da aliança central, os nove céus? Bem, nem todos os nove céus conseguiram ver, entretanto, né? Ah, esse aqui são os nove céus. Primeira vez que a gente vai ver, né? Templo Shaolin, né? Mestre Beou. Pô. Seita o Dang, Sábio Geouki. Quatro Céus da Morte. Chin Mu. Esse aqui deve ser o pai daquele otário lá que atacou, que tá sem olho agora, né? Não é o momento honrado estar na presença de três dos grandes nove céus. Ah, três de nove, né? Tá bom. É, moleque, ele lembra, mano. Ele lembra de cada um, moleque. Só o ódio dele. Você se segurou bem. A velha tá ligada, mano. Sim. Certo, eu sabia que você era familiar. Agora eu me lembro claramente. Nove céus, olha lá. Mestra do Trovão, mano. Neon Gungui. Nossa, moleque. Sabia, mano. Eu arrependo do que aconteceu com você. Mano, pelo que ela falou, parece que ela foi contra a decisão dos caras de meio que, tipo, trair a seita do Norte, né, mano? Eu acho. Porque ela falou lá que, tipo, sofreu consequências severas e o caralho, né? Por enquanto, apenas posso pedir pelo seu perdão. Você saiu por aí só pra me dizer isso? Jimu, eu não vou parar você se quiser se vingar contra a aliança central. Mesmo que você queira me matar, irei aceitar. Porque você é qualificado e forte o suficiente pra fazer isso. Contudo, ainda não é o momento. Sua base é sólida, mas você continua não sendo forte o suficiente para lutar com o mundo inteiro. Por que tá me dizendo isso, né? Como uma das culpadas por trás da aniquilação da seita do Norte e a morte do seu pai, realmente sou envergonhada por dizer isso, talvez por conta da minha consciência. Tenho pena de você e não quero destruí-lo. Apenas espero que você, de alguma forma, sobreviva e viva a sua vida ao máximo. Eu, sendo um dos nove céus, estou acorrentado a eles. Essas correntes são fortes e não podem ser quebradas por meios comuns. Por esse motivo, te fazer coisas mesmo contra a minha vontade. Por favor, né? Pense duas ou três vezes antes de fazer qualquer coisa. Espero que você preste atenção em minhas palavras. Mano, você fica só nesses enigmas aí, né? Eu sou o Scooby-Doo agora, porra. Sinto muito o descendente da seita do Norte. É ele, a lâmina do Norte, né? Mano. Tem tantos? Acho que esse deve ser o esconderijo deles. Ah! Olha lá. Demônio de duas cabeças. Cheguei tão perto de você e mesmo assim não percebeu nada. É incrível. Nossa, Zedou pro Xungu. Nossa, Zedou pro Xungu, mano. Agora que ele descobriu os caras, mano. Olha o filho da... Mano, o Xinguin vai morrer. Nossa, aqui acabou. O Xungu vai ser pego, mano. Nossa, Zedou, mano. Caralho, esse maluco aqui é muito rápido, sorrateiro, né, velho? Pô, ele conseguiu, tipo assim... O Xungu, que é o mestre dos esconderijos, não percebeu o cara, né, velho? Vai ser foda aqui, mano. Mas, bom, muito obrigado a todos pela presença. Antes de deixar o seu like, se inscreva no canal. Confira os links da descrição. Entra no Telegram, no Discord. Amanhã tem mais vídeo. Beijo lá e nós estamos juntos. Valeus e falou!